Conta a popular lenda do oriente que um jovem chegou à beira de um oásis, junto a um povoado, e aproximando-se de um velho ancião, perguntou-lhe, Que tipo de pessoa vive neste lugar? Que tipo de pessoa vivia no lugar de onde você vem? Perguntou-se por sua vez o ancião. Ah, um grupo de egoístas e malvados, replicou o rapaz. Estou satisfeito de haver saído de lá. A mesma coisa você haverá de encontrar por aqui, replicou o ancião. No mesmo dia, um outro jovem se acercou do oásis para beber água, e vendo o ancião, perguntou-lhe, Que tipo de pessoa vive por aqui? O ancião respondeu com a mesma pergunta, Que tipo de pessoa vive no lugar de onde você vem? O rapaz respondeu, Maravilhoso grupo de pessoas amigas, honestas e hospitaleiras. Fiquei muito triste por ter de deixá-las. O mesmo encontrarás por aqui, respondeu o ancião. Um jovem que havia escutado as duas conversas, perguntou ao velho ancião, Como é possível dar duas respostas tão diferentes à mesma pergunta? Ao que o velho respondeu, Cada um carrega no coração o ambiente em que vive. Aquele que nada encontrou de bom nos lugares por onde passou, não haverá de encontrar outra coisa por aqui. Aquele que encontrou amigos ali, também os encontrará aqui. Porque, na verdade, a nossa atitude mental é a única coisa da nossa vida sobre o qual podemos manter controle absoluto. Esse belo conto nos ensina uma lição profunda sobre a importância da nossa perspectiva e atitude em relação à vida. É um lembrete emocionante de que o mundo ao nosso redor reflete o que carregamos em nossos corações. Se escolhermos ver o bem nas pessoas e nas situações, encontraremos amizades e honestidade em todos os lugares. Por outro lado, se permitirmos que a negatividade nos domine, veremos apenas egoísmo e maldade. Portanto, que possamos sempre carregar em nossos corações a luz da bondade e da positividade, para que possamos encontrar a beleza e a generosidade em cada jornada da vida. Transcrição e Legendas Pedro Negri